O nome já diz tudo, baratão, é barato de verdade. O Luiz tá caprichando, gente. O preço aqui é imbatível. Não tem concorrência, gente. Presta atenção, esse aqui que eu tô sentado, 499. Estofado a 499. Esse aqui do lado, com chaz, maravilhoso. Só 700 reais. É barato, é barato de verdade, gente. E o endereço é mais fácil ainda. É na 31 de março, que número? 10. 10,87, gente. 31 de março, 10,87. Para aqui bem na porta, gente. É muito fácil. Parou na porta, já vai ver aqui, ó. Tem um mundo de estofados e é baratão. Do meu amigo Luiz. De 0 a 10 é quanto? Nota 11. Do meu amigo Luiz. Do meu amigo Luiz. Obrigado.